Olá, amigos do meu canal no YouTube! A definição de módulo de um número real diz o seguinte O módulo de um número real x é o próprio número real x se esse número for maior que ou igual a zero E o módulo de um número real x é o oposto desse número x se x for menor que zero Vamos apresentar alguns exemplos O módulo de 3 é igual a 3, pois 3 é positivo O módulo de zero é igual a zero pois o módulo de um número maior que ou igual a zero é esse próprio número Agora o módulo de menos 3 é igual a menos menos 3 o oposto de menos 3 que é 3 Então, se você tiver um número positivo ou zero o módulo dele é ele mesmo Se você tiver um número negativo, o módulo dele é o seu oposto Beleza? Vamos em frente Vamos calcular o valor dessa expressão O módulo da multiplicação, do resultado da multiplicação de menos 3 por 2 Você vai me dizer Professor, menos 3 vezes 2 é menos 6 E o módulo de menos 6 é o seu oposto O oposto de menos 6 que é 6 Ótimo, excelente E se eu tivesse colocado aqui o módulo em cada um dos fatores dessa multiplicação Qual seria o resultado? Se eu fizesse o módulo de menos 3 vezes o módulo de 2 Você iria me dizer O módulo de menos 3 é o oposto de menos 3 que é 3 O módulo de 2 é 2 mesmo Então, você tem 3 vezes 2 igual a 6 Então, deu o mesmo resultado, não deu? Ótimo Essa é uma ilustração de uma propriedade do módulo Que propriedade é essa, professor? Quando você tem o módulo de A vezes B Você pode escrever que isso é igual ao módulo de A Vezes o módulo de B Quando você tem o módulo de A vezes B vezes C Isso é igual ao módulo de A Vezes o módulo de B Vezes o módulo de C Você pode separar o módulo aqui de uma multiplicação Como sendo a multiplicação de cada um dos seus fatores aqui Em módulo Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa propriedade Porque nós vamos utilizar, a partir de agora No questão da SPSEX Vamos em frente A questão da SPSEX nos fornece essa equação Onde a gente tem aqui módulo, certo? E pede que a gente determine a quantidade de soluções que essa equação possui O número de soluções Lembrando que cada solução é um número Que ao ser colocado aqui no lugar da letrinha A igualdade se verifica A igualdade torna-se verdadeira Então, a gente quer saber quantos números a gente pode colocar no lugar da letrinha X De maneira que essa igualdade seja verdadeira Para fazer isso Para determinar a quantidade de números Que são solução dessa equação A gente vai resolver a equação E ver quantas soluções ela tem Certo Lembre-se que o módulo de um número positivo É esse número mesmo Então, eu posso colocar aqui Módulo de um meio Do mesmo jeito que eu posso colocar módulo de dois Para que você faz isso, professor? Para que fique mais fácil Para você perceber Que aqui eu tenho Módulo de um meio Vezes módulo de X Vezes módulo de X menos 3 Então, eu posso escrever de uma vez só Módulo de um meio Vezes X Vezes X menos 3 Só com essas duas barrinhas aqui de módulo Economizando, né? E a gente pode escrever aqui Do lado direito de forma análoga Eu posso escrever simplesmente assim Módulo de dois Que multiplica X menos 3 meios Isso torna a igualdade A expressão toda é mais simples E sendo mais simples É melhor para a gente resolver Por exemplo, aqui Ao realizar a multiplicação Eu posso compreender Que aqui tem umzinho no denominador E multiplicar normalmente Dois vezes um vezes um No denominador ficamos com dois Um vezes X Vezes X menos 3 Fica X ao quadrado Menos 3X Porque a gente distribui Esse X aqui E o elemento neutro Não vai interferir Do lado direito Com o que a gente fica? Ao distribuir esse dois Dois vezes X Dois vezes menos 3 meios O dois cancela com dois Fica só menos três Pronto Então temos O módulo dessa fração aqui Desse número Igual ao módulo de dois X menos três Para continuar a resolver Vou copiar essa expressão Toda aqui em cima Muito bem O módulo desse número Que aparece aqui É igual ao módulo desse número Que aparece aqui na direita Bom Para que isso ocorra Só temos duas opções Ou os números que aparecem Aqui entre as barrinhas de módulo E aqui São o mesmo Ou um É o oposto do outro Por exemplo Se aqui fosse três E aqui fosse três Eles teriam o mesmo módulo Se aqui fosse zero E aqui fosse zero Teria o mesmo módulo Se aqui fosse menos três E aqui fosse menos três Seria igual ainda Teria o mesmo módulo Mas também poderia ocorrer De um ser o oposto do outro Por exemplo Se aqui fosse cinco E aqui menos cinco Teria o mesmo módulo Então pode ser também Que a gente tenha Esse igual ao oposto Desse aqui Então Essa expressão toda Igual ao oposto disso Fica o que? Menos dois X Mais três Certo A partir daqui É só resolver Essas duas equações E observar Quantas soluções Elas têm A gente pode imaginar Que aqui tem um denominadorzinho Um Multiplicando em cruz A gente obtém o seguinte X ao quadrado Menos três X Porque é essa expressão Vezes um Ela mesma E quatro X menos seis Do lado direito Porque a gente multiplicou Aqui por dois Organizando aqui Vamos ter o seguinte X ao quadrado Menos sete X Mais seis Igual a zero Porque o quatro X Vai para lá Menos quatro X Menos três X Que já tem Fica menos sete X E o menos seis Vem para cá Mais seis Para resolver Vou fazer essa fatoração Dois números Que somados Dê menos sete Multiplicados Dê mais seis Bom Esses números Claramente são Menos um E menos seis Somados Dê menos sete Multiplicados Dê mais seis Consequentemente Essa equação Possui duas soluções Que são X igual a um Ou X igual a seis Agora vamos trabalhar Com a sua vizinha aqui A gente pode colocar aqui Um denominador em um Multiplicando em cruz Obtemos o que? Essa expressão Vezes um Ela mesma E essa expressão Vezes dois Dá menos quatro X Mais seis Vamos organizar A equaçãozinha de segundo grau O menos quatro X Vem mais quatro X Menos três X Que tem aqui Fica só mais X O mais seis Vem menos seis Excelente Para resolver Vamos fatorar Eu quero dois números Que são somados Dê um E multiplicados Dê menos seis Que números são esses? Somados Dá um Multiplicado Dá menos seis Esses números são Menos dois E mais três Somados Dá um Multiplicado Dá menos seis Bom Feita essa fatoração Percebemos que Existem duas raízes X é igual a dois X ou X igual a quanto? Menos três Então ao todo Nós temos Uma, duas, três, quatro Soluções Para a equação dada Na verdade a equação dada Não é Exatamente essa Essa aqui é apenas Uma equação equivalente A que foi dada Mas é assim que a gente resolve mesmo A gente pega a equação Que nos é fornecida Trabalha com ela De maneira que a gente obtenha Uma equação equivalente Com a mesma solução Só que de maneira mais simples Que dê para a gente trabalhar Foi o que eu fiz Percebi que ela Possui quatro soluções E é por isso Que o gabarito Que você está vendo aí na tela Não estou com a questão Aqui nesse momento Mas eu espero Que esse vídeo Tenha sido útil para você Um abraço E até a próxima Tchau